Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui mais uma vez para mais uma aula de Biologia, onde a gente vai abordar hoje o núcleo. A gente vem fazendo um histórico, um apanhado da célula e ocarionte toda, a gente vem falando da membrana, do transporte, vem falando sobre as organelas, cada uma organela e a sua função dentro da célula. Depois a gente partiu para o metabolismo celular, ou seja, respiração, fotossíntese, fermentação, o conjunto de atividades que rege o interior da célula, mas ainda não acabou. Ainda falta um núcleo para a gente conseguir entender o funcionamento enquanto estrutura da célula e depois conseguir reproduzir, ou seja, conseguir dividir essa célula no processo mitótico e no processo meiótico também. Então vamos lá, vamos juntos, que hoje a gente inicia com o núcleo interfásico. Beleza? Veja só, a gente divide o núcleo em dois momentos. A gente divide o núcleo em momento interfásico, que é o momento onde ele está em intérfase, ou seja, ele está íntegro, bonitinho, certinho, acomodando o DNA, o material genético. Do jeitinho que ele está aqui que eu vou te explicar. E a gente também pode vir a ver o núcleo mitótico. O núcleo mitótico ou meiótico será o núcleo em divisão. Na hora que o núcleo estiver em divisão, para a formação de uma nova célula, ele não vai ter alguns desses componentes aqui. E você vai ver ele daquela ótica de cromossomos. Os cromossomos são o núcleo itinerante. Ou seja, o cromossomo, aquela dança dos cromossomos que vai acontecer na divisão celular, ela vai ser chamada de núcleo em locomoção, ou seja, itinerante. Por quê? Porque você vai dividir os cromossomos para fazer duas novas células. Então entenda isso aí, tá? O núcleo interfásico é um núcleo na sua funcionalidade normal. A funcionalidade normal de uma célula está presente em um período denominado intérfase. Uma célula pode estar no período de intérfase ou no período de divisão. Depois, em próximas aulas, a gente vai ver a divisão do núcleo. Então a gente vai estar falando do núcleo mitótico e do núcleo meiótico. Agora a gente está falando do núcleo como organização conformacional da célula, estrutural da célula e naquele momento onde ele está trabalhando, executando suas funções diárias normais, habituais, tranquilamente. Tá bom? Inicialmente, eu separei aquele tópico ali para a gente ver, da constituição das células. Bem, eu não posso dizer que uma célula, o núcleo, seria a organela mais importante de uma célula. Isso é uma mentira. Fazendo uma comparação com o corpo humano, a gente não tem um órgão mais importante do que o outro. A gente não tem organelas mais importantes também. Como é que eu vou dizer que o núcleo é mais importante que a mitocôndria? Ou que o núcleo é mais importante do que o lisossomo que faz a digestão? Enfim, cada um tem a sua importância. Só que a verdade é que o núcleo é uma região de organização celular. E células sem núcleo, como são os procariontes, são menos complexos, são menos organizados. Agora, aqueles quatro tipos ali, são todos tipos eucariotos. A gente tem eucariote com células anucleadas, mononucleadas, binucleadas e polinucleadas. Então, o que seria isso? Vamos lá. Existem células que, por algum motivo, vão perder o seu núcleo. Veja só, um núcleo é uma região que gasta muita energia. É uma região de metabolismo ativo. É uma região que acaba consumindo bastante recurso na célula. Então, vamos ver o exemplo das hemácias. As hemácias, elas se enquadrariam aqui nesse tópico A. As hemácias são células anucleadas, enquanto composição, durante o seu período de vida normal. Mas, quando elas estão na medula óssea, sendo o chamado eritroblasto, o eritroblasto que está dentro da medula óssea, ele tem núcleo e tem organelas. Ele vai começando a produzir hemoglobina, 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 aquela proteína vermelha, baseada no ferro, e no momento que ele está pronto, ele destrói todas as suas organelas por autólise, a autodestruição, e expele, exocita, coloca para fora o núcleo. Bom, quando ele bota para fora o núcleo, inicia um relógio dentro da vida da hemácia de durabilidade. Ela vai ter uma durabilidade em torno de 120 dias apenas. Mas, é importante, porque essa célula, nos mamíferos, ela corre pela corrente sanguínea, transportando o oxigênio. E aí, pessoal, veja só, ela que disponibiliza o oxigênio, não poderia vir a competir com as células nas quais ela doa o oxigênio, pelo próprio oxigênio. Veja se você está me entendendo. Se ela tivesse núcleo e organelas, ela estaria gastando o oxigênio que ela está transportando para as células do corpo. Então, a nível evolutivo, isso é uma coisa bem expressiva e interessante. Então, as hemácias, que são células de mamíferos, são anucleadas. É bom a gente enfatizar isso, porque as hemácias de répteis, de anfíbios, de aves, elas têm núcleo. Somente as hemácias de mamíferos é que perdem o núcleo no seu período de amadurecimento, quando saem da medula óssea. Então, vamos marcar aqui o exemplo das hemácias como células anucleadas. Mononucleadas. Bem, gente, mononucleadas são a maioria das células. A maior parte das células tem um núcleo. Pode ser um núcleo grande, como é um linfócito. Pode ser um núcleo pequenininho, como é uma célula epitelial. Pode ser, enfim, núcleos bilobados, que não são redondinhos, mas são formas, assim, de foice. Alguns leucócitos têm um núcleo bilobado trilobado, ou seja, dividido em três partes, mas ele não é completamente dividido, continua sendo um só. Então, tem núcleos esféricos, núcleos parcialmente esféricos, pequenos, grandes, mas todos eles vão ter as mesmas composições por dentro. E, na maior parte das células, a maioria delas são células mononucleadas, como um núcleo apenas, tá? Você pode colocar qualquer exemplo que você quiser. A maioria dos exemplos aí vai estar funcionando aqui, tá certo? Já na letra C, as células binucleadas já não são tão comuns. O exemplo mais clássico de célula binucleada que a gente tem são os cardiomiócitos. Quem são os cardiomiócitos? As células do tecido muscular estriado cardíaco. As células do coração são binucleadas, têm dois núcleos, tá bom? E, é claro, tendo dois núcleos, você otimiza a organização celular. Você vai ter mais organelas trabalhando sobre o comando daqueles dois núcleos. É como se eu tivesse dois centros de comando, porque tem muitas funções ali dentro. Agora, uma célula com dois núcleos também vai gastar muita energia. Então, a gente tá aí sempre ligado ao tecido muscular, que é um baita tecido consumidor de energia. Então, as células do coração são binucleadas. E, por último, as polinucleadas a gente também vai ficar com esse exemplo de célula muscular. Só que agora não é a célula muscular estriada cardíaca. É a célula muscular estriada esquelética. Então, os músculos do nosso corpo, que estão ligados ao esqueleto, chamam-se tecido muscular estriado esquelético. A sua constituição, correto? E ali a gente tem células também com vários núcleos. Elas se fusionam e formam vários núcleos, tudo bem? É importante a gente saber isso. Veja só, eu te falei que quando a gente tem mais de um núcleo, a gente vai ter mais de um centro organizador, correto? E mais do que um centro organizador, significa dizer que a gente vai ter muitas organelas seguindo a função daquele núcleo. Muito mais síntese de proteína e muito mais produção e gasto energético. O que é a musculatura estriada? A musculatura estriada gasta muita energia, assim como possuem muitas células, todas elas consumindo a todo tempo. Então, polinucleadas é o tecido muscular estriado esquelético. Tudo bem? Então tá aí. Se a gente fosse extrapolar, a gente poderia dar uma série de outros exemplos. As células dos fungos, que têm ifas senocíticas, são multinucleadas. Se fusionam, as ifas se fusionam. E aí você tem várias, centenas de núcleos até dentro de uma ifa, que na verdade eram células mononucleadas que se fusionaram em multicelulares. Enfim, optei por dar esses exemplos mais dentro da composição humana, tá? Agora, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a estrutura, então, do núcleo interfásico. Vamos ver como é que ele é, qual a sua cara, para que vocês tenham isso aí em mente e a gente possa entender como é que ele vai funcionar depois. Vou virar para cá, para a gente observar que, assim, essa estrutura do núcleo, né? O núcleo é encarado como um organelo. E, assim, o que tem de mais importante dentro do núcleo, a nível de composição, é claro, gente, é o DNA, são os genes. Então, existe uma cópia do teu código genético dentro de cada núcleo, de cada célula sua. Isso a gente já sabe. Isso é o mais importante. Essa parte de DNA, de gene, de função, que a gente vai falar muito ao longo das aulas, ela está nessa parte laranja aqui. É aquilo que a gente vai chamar de cromatina, tá? Mas, antes da gente observar a cromatina, vamos ver um apanhado geral do núcleo. A membrana que circunda o núcleo, chamada também de envelope nuclear, ela é a carioteca. Vou colocar aqui o número 1, para a gente organizar a coisa. A carioteca, ela dá nome à célula. Eu, cariote, tem carioteca? Pro cariote, não tem carioteca? Mas a verdade é que, muitas vezes, ela é substituída por alguns termos adequados, como envelopes nuclear, membrana nuclear. Você pode aceitar isso também. Em algumas questões, em alguns exercícios, isso vai estar presente. E quem é essa carioteca? Veja só, a carioteca, ela é formada por duas membranas, uma chamada lamela interna, que é essa parte de dentro, e uma lamela externa, que é a parte de fora. Então, veja que se formam bolsinhas de membrana, que é a carioteca como um todo, tá bom? Ao contrário da membrana plasmática, porque muita gente acha que a carioteca é a membrana plasmática, veja, na membrana plasmática eu teria proteínas transportadoras, fazendo um intercâmbio entre meio intracelular e extracelular. Na carioteca eu não tenho isso. Na carioteca eu tenho poros. Vamos colocar o número 2 aqui, ó. Os poros, também chamados anule, são regiões sem carioteca, ou seja, essas lacunas aqui, ó. Por onde vai acontecer a comunicação do núcleo com o restante da célula. Então, se algo vier de fora para o núcleo, vai passar por um desses poros. Se uma informação sair daqui para uma região da célula, vai passar por esses núcleos, desculpa, por esses poros, correto? Então, esses poros vão permitir a comunicação entre a parte nuclear e a periferia, ou seja, as organelas, o citoplasma como um todo, tá bom? Agora, voltando a falar da carioteca, olha só que legal. A carioteca, ela se confunde, ela se mistura com a primeira organela que fica ao redor, adjacente, paralelamente ao núcleo, que é o retículo endoplasmático. Número 3, retículo. Vou colocar aqui. O retículo endoplasmático, se você lembrar nas nossas aulas, ele vai ser um conjunto de tubos e canais por onde vai acontecer comunicação também entre núcleo e citoplasma. Se o retículo tiver ribossomos, ele também é um produtor de proteínas. Se ele não tiver ribossomos, ele é liso, né? E ele não produz proteína, ele só produz lipídios de fato. Então, o retículo pode ser rugoso, com ribossomos ou liso. Isso a gente já viu. Só que assim, veja que o retículo começa a se ramificar e se emaranhar juntamente colado na carioteca. Então, a carioteca começa a se misturar com o retículo e muitas vezes, RNAs mensageiros para síntese de proteína vão começar a correr, olha só, no interior da carioteca, seguindo aqui pelo retículo que vai se ramificar, onde esse RNA mensageiro vai ser lido pelos ribossomos, se for um retículo endoplasmático rugoso, e ali você vai estar tendo a formação de proteínas numa célula. Tá bom? Então, é isso. Isso é uma outra importância. Você tem a região que forma o RNA mensageiro e a região que lê o RNA mensageiro muito próximas, facilitando a síntese de proteína, facilitando o empacotamento de proteínas, porque depois que for formado aqui vai ser empacotado pelo complexo de Golgi que também está ao lado, tá? Então, veja. Carioteca, lamela interna, lamela externa, aqui eu coloquei interna, interna, coloquei errado, né? Vamos corrigir isso aqui, externa, correto? e poros entre a membrana, ou seja, entre a carioteca. Ao lado da carioteca começa o retículo endoplasmático e aquele pequeno espaço que eu te falei entre a membrana, entre a lamela interna e a lamela externa, espaço perinuclear, ou seja, por aqui vão começar a migrar os RNAs mensageiros, esse RNA mensageiro vai ser importante para a produção de proteínas. Quando ele for produzido aqui no núcleo ele vai sair correndo pelo espaço perinuclear, indo para o retículo onde ele vai ser lido, tá bom? Continuando, essa parte aqui cheia de pontinhos amarelos no interior do núcleo é aquilo que seria o citoplasma do núcleo, ou seja, uma parte gelatinosa, uma parte aquosa, uma parte líquida do núcleo. A gente chama isso de cariolinfa. A cariolinfa é o material onde o DNA e o RNA estão dispersos, estão ali embebidos por cariolinfa, que é uma região como se fosse um citoplasma do núcleo. Essa é a verdade. Meio que gelatinosa, meio densa, meio aquosa, depende da situação, tá? Bom, pessoal, voltando aqui, a gente fica agora com o nucleolo e com a cromatina. Vamos primeiro falar do nucleolo, número 6. O nucleolo, eu escrevi aqui RNA, ele ganhou esse nome porque quando as primeiras imagens de células foram vistas no microscópio, a gente observava uma mancha roxa, lilás, que era o núcleo, a região corada de DNA, mas dentro do núcleo tinha uma região mais corada ainda. ficou sendo então o núcleo do núcleo, ou seja, o nucleolo. Depois a gente observou que a imensa produção de RNA, aquele RNA que foi produzido, seja ele mensageiro, ribossômico, RNA transportador, até os small RNAs, RNAs SN, RNAs de fita dupla, gente, existe uma série de RNAs, mas todos esses quando confeccionados eles ficam na região do núcleo. Alguns ficam ali para sempre porque muitos RNAs executam sua função no núcleo a vida inteira, outros como o mensageiro, o transportador, vão sair do núcleo e vão migrar para o citoplasma para executar suas funções. Então, o núcleo é a região que aglutina o RNA da célula. A gente vai ter esse RNA sendo fabricado a partir do DNA, depois, sendo acumulado no núcleo, aqui ele poderá ter a sua função se ele for um RNA nuclear de fato, se ele tiver que executar a sua função no núcleo, mas ele pode também estar saindo daqui e indo para a região do citoplasma. E daí, por último, a gente vai falar então da cromatina número 7, que é a região de DNA, pessoal. Então, é aqui na cromatina onde ficam os genes. Galera, a gente vai falar muito sobre genes, que são as informações contidas naquelas bases adenina, citosina, timina, guanina, que a gente vai ter para conseguir fabricar todas as proteínas, ou seja, fabricar todas as informações, as características de uma célula logo do organismo todo como tal. Então, toda pessoa vai ter uma cópia da sua informação genética, ou seja, dos seus genes impressa na porção da cromatina do seu núcleo. Isso eu estou falando a nível de pessoa, mas qualquer ser vivo vai ter a sua informação genética na cromatina das suas células. Cromatina é aquilo que é o cromossomo. só que a cromatina ela aparece no núcleo interfásico. Como eu te falei no início da aula, se o núcleo fosse núcleo mitótico, a cromatina teria virado o que? Cromossomo. Por quê? A cromatina vai ser esse monte de filamentos de DNA. A gente sabe que o DNA dentro das nossas células ele é quilométrico, se você fosse unindo uma pontinha a outra nesse DNA ele iria por vários quilômetros de distância, né? Existem essas curiosidades aí pra gente ver. Agora, de fato, nem toda célula utiliza a todo tempo todo o DNA. Vê se você entende isso que eu estou te falando que é algo meio filosófico. nem toda célula utiliza a todo tempo todo o DNA. Pessoal, o DNA é um livro de receita. Ali tem uma receita pra cada proteína, pra cada enzima, pra cada estrutura que você tem. Pensa comigo. se existe ali uma receita pra pigmentação que é a formação da melanina da pele, melanina do cabelo, melanina do olho, por que que uma célula do pâncreas vai ler essa informação e vai fabricar melanina pra fazer o pâncreas ficar pigmentado? Tá me entendendo? Cada célula vai olhar pra receita que ela precisa olhar. Pra uma célula da epiderme, do folículo capilar, dos olhos, é importante que ela leia a receita que está presente na cromatina pra formação de pigmento, ou seja, melanina. Mas pro pâncreas, pra célula beta do pâncreas, isso não é importante. Pra célula beta do pâncreas, o que será importante é a leitura de como se fabrica a insulina, por exemplo, que é um hormônio. E essa receita da insulina não será lida por uma célula da epiderme. Então veja que o DNA é um código completo que vai existir em todas as células, um livro de receitas. Só que cada célula vai ler a receita que pra ela for necessária. então aí você vai compreender comigo as regiões de eucromatina que são essas regiões não condensadas ativas e as regiões de eterocromatina que são essas bem compactadas bem condensadas comprimidas regiões inativas veja só se eu estou falando aqui de uma célula epitelial o gene ou seja a informação da melanina ela tem que estar ativa ela tem que estar sob a forma de eucromatina assim bem abertinha pra você poder ler agora numa célula epitelial a informação da insulina está compactada está comprimida está inacessível está inativa sobre a forma de eterocromatina mas isso será alternado se eu estiver observando uma célula de pâncreas onde no pâncreas o gene da insulina vai estar ativo sendo chamado então de eucromatina e a parte da melanina vai estar compactada vai estar inativada condensada que é o termo que a gente refere quando a gente vai compactar o gene a região de eterocromatina então pega aí dá esse exemplozinho de pigmentação de insulina que eu falei utilizando duas células ou seja utilizando o melanócito a célula da pele e utilizando a célula beta do pâncreas cada uma precisa de um tipo de informação gênica mas as duas tem a mesma informação gênica ou seja as duas tem o mesmo DNA mas cada uma delas lê aquilo que precisa ser lido como informação o que vai ser lido é eucromatina o que não vai ser lido é heterocromatina isso já dá um gancho para a gente falar de algumas coisas que vão vir ao longo das aulas principalmente na embriologia na embriologia a gente vai falar de células tronco por exemplo e o que que faz uma célula tronco ser diferente de uma célula dita convencional o fato da convencional já ter sido especializada e a tronco não ser especializada então galera pensando nisso aqui que eu estou te falando já deixando um gancho para as nossas próximas aulas acompanha comigo será que a célula tronco não é aquela que tem mais eucromatina e pode ler todo e qualquer tipo de gene será que a célula mais especializada não é aquela que já compactou algumas regiões de hetero cromatina e poderá ler apenas um ou outro gene outros ela já escolheu para não ler ela já está especializada então veja a gente aqui tem muita coisa para falar uma célula tronco ela ainda não escolheu que as partes serão enroladas ou não uma célula já especializada sim e existe até a possibilidade da reversão ou seja você fazer com que uma célula que já está diferenciada que já está ativada especialista em uma coisa como o melanóstico volte a ser uma célula tronco pensa só se o melanóstico que é a célula da pele epiterial tem uma informação para fabricar insulina para fabricar queratina para fabricar melanina para fabricar tudo porque ele não pode voltar a sua essência voltar a ser uma célula tronco na verdade ele pode só que para isso a gente precisa fazer alguma coisa para que ele desdobre essas regiões inativas de heterocromatina e tenha novamente uma cromatina totalmente ativa isso já foi feito e isso deu o prêmio Nobel para dois pesquisadores mundiais é a reversão onde eles conseguiram controlar o núcleo de uma célula já diferenciada fazendo com que ela voltasse a ser uma célula tronco e a partir daí a gente tem um universo de possibilidades bom pessoal a gente fica por aqui na nossa primeira aula de núcleo espero que vocês tenham gostado espero dúvidas para a gente poder movimentar nossa aula e a gente continua depois no próximo vídeo saudade grande abraço tchau tchau tchau